Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro J.R.R. Tolkien, Uma Biografia. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Como muitos viram, eu fiz o unboxing dessa biografia mostrando alguns detalhes. Se você ainda não viu, o link está na descrição e no final do vídeo. Esse livro não é novo aqui no Brasil. Ele já foi lançado pela editora Martins Fontes em 1992, com essa capa aqui. Era uma edição bem mais simples do que essa daqui. Desde então não foi mais relançado e os fãs clamavam por um relançamento. Foi assim que fizeram abaixo-assinado na internet para a editora da época relançar. Eu cheguei a assinar essa petição. Antes de obter os direitos do Tolkien aqui no Brasil, Samuel Cotto, gerente editorial da HarperCollins Brasil, também já havia assinado para esse relançamento. Mas mesmo assim, não rolou esse relançamento. Somente depois que a HarperCollins adquiriu os direitos do Tolkien aqui no Brasil, é que rolou esse relançamento. Este foi o segundo livro relacionado a Tolkien, lançado pela nova editora. O primeiro foi esse daqui, O Dom da Amizade. Eu já fiz o unboxing e a resenha dele aqui no canal. Os links estão na descrição e no final do vídeo. O autor desse livro é o escritor britânico Humphrey Carpenter, que já escreveu outras biografias e também um livro sobre os Inklings. Originalmente, essa biografia foi lançada em 1977 na Inglaterra, com o título J.R.R. Tolkien, A Biography, no mesmo ano do lançamento do Silmarillion. Diferentemente da edição lançada em 1992 aqui no Brasil, essa nova edição é de capa dura e revestida de tecido. Realmente, uma edição de luxo. Além de ser esteticamente diferente, Ronald Kirmes, que fez a tradução da primeira edição, também fez a tradução desta nova edição, já com os novos termos aportuguesados. Sinceramente, eu não achei as mudanças drásticas. As escolhas foram devidamente explicadas e, na minha opinião, compreensíveis. A capa foi feita por Rafael Brum, que tem no seu portfólio diversos livros da HarperCollins e da Thomas Nelson, inclusive as maravilhosas edições do C.S. Lewis. Eu já mostrei um pouco do trabalho do Rafael Brum na resenha do Dom da Amizade. Conversando com ele sobre essa capa, ele me disse O tom clássico do material, que pode ser visto no uso do tecido com silk branco e na diagramação tradicional, atende ao pedido da editora de dar à obra de Tolkien um tom canônico. Os mesmos elementos da capa são utilizados no miolo, criando uma identidade visual integrada. Sobre o uso do dragão e das montanhas, são elementos fortíssimos na obra do Tolkien e que são entendidos por fãs dos livros e por fãs dos filmes. Sobre o conteúdo, é realmente um livro surreal, muito consistente e detalhado. De cara, o autor começa falando a opinião de Tolkien sobre biografias. Que ele não era inteiramente favorável a biografias. Mas, sabendo que isso era inevitável, antes de sua morte, parece ter feito alguns preparativos nesse sentido. Ele deixou o material com lembranças de sua infância e acrescentou notas explicativas e comentários a várias cartas e documentos antigos. Na primeira parte, o autor começa descrevendo uma visita que ele fez a Tolkien em 1967. Humphrey Carpenter teve acesso ao escritório de Tolkien mesmo depois que Tolkien faleceu. Ele também teve acesso aos diários, cartas e outros documentos que foram colocados à sua disposição graças à generosidade dos filhos e da filha de Tolkien. Além da família de Tolkien, Humphrey Carpenter também conversou com diversos amigos e muitas pessoas que conviveram com Tolkien. Também teve acesso a muitos outros documentos que estão em bibliotecas e visitou os lugares em que Tolkien morou, estudou e ensinou. Realmente é uma biografia muito completa e fiel. Ela cita suas fontes no apêndice D, Fontes e Agradecimentos. A leitura é muito confortável e a história inspiradora. A sede de saber cada detalhe da vida de Tolkien é saciada. Para vocês terem ideia dos detalhes, tem a carta que o pai do Tolkien envia para a vó do Tolkien falando sobre o seu nascimento. Essa carta é de 4 de janeiro de 1892, um dia depois do nascimento de Tolkien. E tem outra carta para o Tolkien pai que o próprio Tolkien com 4 anos de idade ditou para sua babá em 14 de fevereiro de 1896. Também contém detalhes de como Tolkien desenvolveu sua obra e também várias partes ou facetas da sua vida pessoal. Esse livro não anula o dom da amizade que contém mais detalhes que esse sobre a amizade de Tolkien e Lewis. São 384 páginas para se deliciar e ele também é dividido em partes e cada parte tem seus próprios capítulos. Depois do último capítulo, o autor finaliza com um pós-fácil muito interessante chamado A Árvore. Depois vem os apêndices e o apêndice A contém a árvore genealógica simplificada. O apêndice B é a cronologia dos eventos, que vai até 1977, que é o lançamento do Silmarillion. O apêndice C são as obras publicadas, que vai até 1998, com o lançamento de Roverandum. E o apêndice D são as fontes e agradecimentos, que já citei aqui antes. Diferentemente da biografia feita por Michael White, a qual já fiz a resenha aqui também no canal, esse livro é um pouquinho parrudo, não contém fotos. Tanto que eu até me demorei um pouquinho nele na leitura para não perder nenhum detalhe. Ou seja, é um livro bem recheado, com muito conteúdo, realmente inspirador e emocionante. É uma aquisição obrigatória para todos os fãs de Tolkien e também para quem curte fantasia. Para finalizar, vamos dar uma conferida no acabamento do livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei, isso me ajuda muito na divulgação e não se esqueçam de se inscrever no canal. Acesse a loja do Bolseiro, lá vocês encontram camisetas masculinas e femininas. E também os livros O Dom da Amizade, A Biografia Oficial do Tolkien, A Queda de Gondolin, tudo disponível em estoque. E em pré-venda, o tão aguardado livro Beren e Lúthien. Lá também tem disponível em estoque os maravilhosos livros do Lewis, inclusive esse daqui, Deus no Banco dos Réus, que ficou maravilhoso e é o mais parrudinho de todos, hein? Não sei se dá para perceber galera, mas a cor desse livro é dourada. A folha de guarda dele também é dourada, né? E também a borda dourada. Mais de 400 páginas. Para a compra dos livros, use o cupom de 10% de desconto BOLSEIRO10. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. E eu não conheço metade de vocês, a metade do que vocês merecem. E eu não conheço metade de vocês, a metade do que vocês merecem. E eu não conheço metade de vocês, a metade do que vocês merecem. E eu não conheço metade do que vocês merecem. E eu não conheço metade do que vocês merecem. E eu não conheço metade do que vocês merecem. E eu não conheço metade do que vocês merecem. E eu não conheço metade do que vocês merecem. E eu conheço metade do que vocês merecem.